Música Francisco Marques, um dos moradores mais antigos do bairro Rosalina de Cavalho Conta um pouco da história do seu bairro Rapaz, é o seguinte cara, aqui a gente vive a jogada né Porque ninguém faz nada aqui pra ninguém, entendeu E rua do jeito que tá, e rua tão tudo aí, todo mundo aí Focado dentro da água aí, dentro da lama pra sair Tem dia que quando mesmo ontem mesmo ninguém conseguia nem sair dentro de casa Apesar que aqui foi uma invasão, mas hoje realmente eu creio que tá legalizado Porque energia, tem energia em cima Surgiu essa invasão, como que ela vê, quantos anos ela tem 2009 ela começou, 2009 ela começou aqui, ela virou o bairro aqui Tá com mais ou menos uns, uns oito meses mais ou menos Ela tá com, virou o bairro, só dá realmente, dá não foi, dá não tem Realmente é o, como se diz, é o, é estruturado certinho Porque dá num desmembrado socialista né Mas já foi, já foi lá pra, já foi lá pra cama, lá pra lá Já fizeram, entendeu, assinatura, todo mundo, entendeu Só falta vir pra entregar os CEP, pro Correio fazer entrega das cartas Alguma coisa que vem né Mas o tudo aqui, é isso aí ó, você vê a situação aí As ruas tudo alagadas, ontem aqui ninguém podia andar aqui Se você viesse aqui ontem você não conseguia andar aqui São Francisco, o senhor mora, o bairro Rosalino Carvalho fica do lado do Madeira Muitas pessoas falam, comentam, depois que o Orgulho do Madeira veio pra cá Várias famílias vieram pra cá, aumentou o número de assaltos ou é só comentário? Rapaz, no meu visto eu vivo aqui, bem do começo que esse povo chegar aqui Eu não vi nada disso acontecer, eu não vi nada O que eu vejo aqui é muitas pessoas necessitarem de ajuda De ajuda, até porque os poderes públicos põem o povo aqui e realmente não dão atenção pro povo, entendeu Deixa o povo a jogada, entendeu E o povo necessita, aqui tem muita gente, aliás, nesse Orgulho do Madeira Tem muita gente que necessita, irmão, do poder público, entendeu Os políticos a ajudar, porque tem muita pessoa carente ali que não tem nem comida pra comer, às vezes, dentro de casa Então precisa dos políticos dar uma olhada Você tá vendo a situação do bairro, não tem, entendeu, um cascalho, entendeu É dessa maneira, a gestão passada ainda põe uma máquina aqui O que fez foi arrancar o cascalinho que tinha, deixou aí todo mundo afogado na lama Viatura, passa consecutivamente no outro dia? Passa, passa, a viatura aqui passa, passa tudo Realmente isso aí, ninguém pode reclamar que realmente a polícia dá muita atenção pra dentro do nosso bairro Ela passa continuamente, tem vezes que, quando eu tô em casa, eu vejo a polícia passar 5, 6 vezes por dia de frente pra minha casa E ela ronda tudo aqui, à noite você encontra o carro da polícia rondando à noite aqui, é diretamente Isso aí eu não tenho nada que reclamar sobre isso aí Então essa cobrança, a sua reclamação, é um pedido aos órgãos competentes pra eles virem fazer o serviço de asfaltamento, drenagem Asfaltamento, drenagem, pelo menos fazer uma drenagem e dar um encascalhamento, mais ou menos, né, pra tirar a lama E quando chove ninguém pode sair de dentro de casa, alaga tudo, lama é lama, lama, quando tá chovendo você não sai de dentro de casa E todo mundo vê isso, você pode conversar com todos os moradores que realmente eles vão falar a mesma história Nós precisamos aqui de realmente ajeitar a nossa rua pra realmente poder menos sair de dentro de casa Nessa situação, como eu vi, ele fala na respeito da rua, né, aí isso aí nunca mudou Só teve no primeiro dia que, pra poder a mudança do presidente do bairro Ele correu atrás desse, da melhoria aí, né, colocou a associação em ativo Mas aí pra você ver aí o alagamento, ali mesmo lá da minha casa aqui Lá na Esperança Tem um cidadãozinho lá que mexe com o entulho Uma vez eu fui lá na coisa, lá pra ver se achavam outro lugar Porque eu tenho três filhos lá, e lá enche de carapanã, de mosquito da dengue Aí ninguém, só vieram, passaram a mão na cabeça dele Mas é difícil, né, esse negócio pra nós Cheguei com o presidente do bairro também, ele não fez nada A gente vem em busca de sair já faz tempo A rua é assim, ó Vamos entender, ele mora numa casa de favor, então a casa tem muitos mates, muitos lixos Não, ele junta, ele junta muito Ele junta entulho Entulho, garrafa refrigerante, ferro velho, caixa d'água É... Esses ferros velhos que ficam tudo de cabeça pra cima, aí enchem de carapanã É o trabalho dele Ele bebe daquilo, ele ganha daquilo A gente não fala assim pra tirar ele assim Porque aquilo é o sustento dele A gente achasse pelo menos um lugar pra colocar ele, né, pra ele manter o lixo dele Porque assim, a gente sofre por causa que é... você vê, ó Uma época como essa aqui é chuva demais Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira